Oi, aqui é o comandante Roberto Andrade e nesse vídeo bem rápido, mas bastante eficiente, você vai ver os diferentes tipos de proa e pulpa. Isso é muito importante para quem vai fazer prova para a prática. Então vamos lá. Principais tipos de proa. Tem proa com bulbo, proa wave piercing, a lançada em V, a proa lançada, a reta ou pouco lançada, a invertida e a proa lançada em V com flare, tá? É bem rápido. A com bulbo, o bulbo ele fica um pouco abaixo da linha d'água, que é a linha de flutuação, reduzindo a resistência e aumentando a velocidade e também consome menos combustível. Por isso que foi criado o nosso querido bulbo. A wave piercing, ela foi projetada para furar as ondas com a proa mergulhando nas vagas. Hoje o que a gente mais usa é prova bobosa. A proa lançada em V, ela é típica das lanchas de lazer, porém também pode aparecer em alguns navios. É raro aparecer. O formato em V amortece o impacto das ondas. É lógico, o talha-mar sai cortando principalmente no navio de guerra, que é o contra-torpedeiro, que é um navio comprido, fino e de boca pequena. Proa lançada. É a típica dos barcos a vela, aquela que você vê o bico de proa e lá avante, tá ok? A inclinação maior da proa garante bom desempenho em mar aberto, mas reduz o comprimento da linha d'água e limita o espaço na cabine de proa. Essa é a cabine de proa onde fica o patrão lá, o capitão amador. Proa reta ou pouco lançada. Ela tem formato das lanchas antigas e algumas lanchas ultramodernas. Elas deixam o casco mais veloz, porém o barco tende a mergulhar em alta velocidade, já que não tem muito volume. Ela é reta, mas ela é muito pouco lançada. A proa invertida. Foi desenhada para furar a onda ao invés de escalá-la, causando o navegar mais suave. Acontece com veleiros. É a proa de alguns barcos militares em raros barcos de cruzeiro. Mas tem sim, os militares têm que ter esse tipo. E a lançada em V com flé, usada em lanchas de pesca em alto mar. O barco raramente mergulha em ondas maiores. Terminando, os tipos de polpa agora. Você tem a plana quadrada afiada de canoa e a de espelho. A plana é muito comum em lanchas, barcos de pesca, entre outras embarcações. É aquela toda retinha lá atrás. Quadrada é muito comum em grandes navios cargueiros, você nota. Geralmente, ela é quadradona mesmo. Principalmente naquele roll-on-roll-off. A polpa afiada. Possui um afilamento formando uma espécie de bico. E é mais comum em barcos de pesca, veleiros, entre outras embarcações. Por que também? Porque a manobrabilidade do barco vai ficar melhor. Até porque ele é mais leve. A polpa de canoa. Tem um design clássico na forma de uma canoa. A polpa. É muito comum em barcos que tem características semelhantes às canoas. E a de espelho. A parte superior, plana e inferior, elas são afuniladas. É quando forma aquele espelho que quando você sai lá na polpa do navio, vem a Almeida e depois a Grinalda. Ok? Então, a nossa videoaula é isso. Como sempre, eu falo aqui do preparatório Cefag e Kaak. Todos os serviços que eu presto para vocês. Você que está aí. Você querendo fazer um comentário, alguma coisa particular, me manda um zap, não um telefone. Para esse nosso número aqui. O meu e-mail. Meu canal no YouTube. Meu Instagram. O meu site, onde você encontra os meus produtos. Inclusive, o curso de inglês técnico marítimo e também um curso de navegação geral. Que serve para profissionais e para amadores. Pessoal que quer tirar carta de mestre e amador para poder fazer a prova para a prática. Tem tudo o que precisa lá nesse curso. E o preparatório Cefag e Kaak. É só clicar lá. O português, matemática e física para qualquer categoria dentro do Cefag e Kaak. Muito obrigado. Como eu sempre costumo dizer, o céu é o limite. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, clica no sininho para pegar as notificações. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Valeu.